Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. Nossa, cara, quanto tempo eu não falava essa frase e, mano, tava com muita, muita, muita saudade de fazer vídeo aqui pro canal. Não sei se você percebeu, né, se você é uma pessoa que assiste assiduamente aqui o Diário Planinauta. Não sei se você percebeu que nas últimas duas semanas quase não teve vídeo, né, mas tô passando por uns probleminhas pessoais, galera, e graças a Deus acho que tá tudo se resolvendo, tudo se encaminhando. E agora no final desse mês, junto com o começo do mês que vem, as coisas vão voltar, bastante conteúdo aqui, conteúdo nas redes sociais. Então já segue aí, já se inscreve pra não perder as novidades, porque temos muitas novidades vindo pela frente, não só no Magic aqui com Modern Horizons 3, mas também, cara, tem novidades aí sobre Star Wars Unlimited, se você tem curiosidade ou se você joga e quer saber também, quer conteúdo de Star Wars, vai vir por aí também. Então fique ligado, fica ligada. E já deixa no chat aí, cara, já deixa nos comentários se você sentiu saudade dos conteúdos e se você quer que a gente traga mais conteúdos aqui. Não prometo trazer conteúdo diário igual eu fiz aí nos últimos dois meses, mas com certeza vou voltar a trazer mais conteúdos pra vocês. Falando em conteúdo, estamos aqui com Fire Spoilers Moderno. Ele até mandou a brincadeira aqui, ó, ó, cadê? O Firezinho mandou aqui, ó. Já estava com saudade do Fire, o resumão, né? Cara, Fire sempre me salvando, acabei de chegar do trabalho. Mano, tô meio gripado, minha voz tá meio esquisita, por isso, é, talvez eu não grite muito, não me empolgue muito hoje. Mas é porque minha voz tá bem ruim, minha garganta tá bem ruim. Mas não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui pra vocês pra falar sobre tudo que rolou na live, tá, da Wizards. É hoje, é, hoje é terça-feira. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo vai ser numa quarta-feira, provavelmente. É, então, tudo que rolou ontem na live da Wizards, agora de forma oficial, que eu trouxe, um dos últimos vídeos aqui no canal foi, é, sobre os leaks, né, sobre os vazamentos de Modern Horizons. Eu tava bem animado naquela época, mas depois deu uma certa desanimada. E agora, com os previews oficiais, finalmente, da Wizards, voltei a animar, voltei, né, a dar um gás aqui. Então, vamos trazer pra vocês todas as novidades que forem saindo. Vamos falar sobre as listas de Commander também, ainda não saíram, mas quando tiver, vai ter aquela análise que vocês gostam. Então, vou trazer pra vocês também um guia de upgrade desses decks, porque são decks que me interessam muito jogar e treinar, e testar, e, enfim, tentar melhorar pra vocês. É, guia de pré-release também, vai ter pré-release nessa coleção, e também vai ter guia de pré-release. Então, aguardem que vai ter bastante coisa legal. E tá chegando, rapaziada, a coleção já tá chegando daqui a duas semanas, se eu não me engano. Então, acho que vai ter muita coisa boa nas próximas semanas. Não deixem aí de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, comentário, porque tudo isso faz o YouTube recomendar o canal pra vocês, tá? Antes de começar aqui, eu só vou passar rapidinho um recado importantíssimo aqui do nosso apoiador, a LigaMagic.com.br. Tá com a promoção agora em maio. 40 bundles de Outlaws, beleza? Não vou falar esse nome gigantesco. Outlaws, 40 bundles, eles estarão sorteando. Pra participar é simples, a cada 100 reais em compra, lá no site da LigaMagic.com.br, vocês ganham um cupom pra participar. Só que, obviamente, se vocês usarem o código PLANINALTA na hora de fechar lá a compra, vocês dobram os cupons, beleza? Então, utilize o código PLANINALTA pra dobrar seus cupons, pra dar mais sorte, e também pra apoiar essa parceria incrível aqui, junto com a LigaMagic. LigaMagic, um grande beijo, muito obrigado por essa parceria tão importante aqui pro canal. Vamos começar, então. Firezinho separou algumas coisas aqui pra gente, tá? E, obviamente, vou comentar em cima dos comentários do Firezinho, né? O Firezinho, ele tá basicamente participando aqui em espírito através desse conteúdo. Também já deixa nos comentários, né? Um obrigado, Firezinho. É isso. Ele trouxe aqui, ó, ótima carta de suporte pra energia de mecânica, né? Pra energia de mecânica. É isso. Acabei de chegar do trabalho, moleque. É isso. Gravou na noite. Mecânica de energia, Tiago. Pô, Izet Generatorian. Custo 2 no artefato. Se você fosse ganhar 1 ou mais energia, você ganha mais 1. Você vira, compra uma carta e ativa somente se você tiver pago ou perdido 4 ou mais de energia esse turno. É uma carta interessante, assim. Eu não sei se vai rolar deck de energia no Modern. Eu tenho uma memória muito forte com deck de energia porque eu joguei na época de Kaladesh e Revolta do Éter no T2. E eu fiz ótimos resultados naquela época de Temur Energy, né? Inclusive, azul, vermelho e verde. Fiz ótimos resultados. Foi uma das minhas melhores épocas no competitivo do Magic. Se vai voltar, se vai ser uma mecânica forte no Modern agora, cara, não sei. O Modern tá muito estranho. Eu tô muito afastado do Modern há muito tempo. Mas me deixa feliz porque é mais um suportezinho pra os decks de energia que saíram recentemente, né? Saiu um lá de Fallout. Bem legal. Tem vídeo aqui no canal jogando com ele. Tem vídeo de análise. E vai sair um agora de Commander, que assim que a lista sair também a gente vai trazer a análise pra vocês. Agora vamos falar dos três, né? Grandes nomes dessa coleção. E o Fire Mandoma aqui, ó. Adendo pro Kozilek Meme. Ó, eu já vou deixar aqui minha opinião. Eu não achei o Kozilek Meme, tá? Se você concorda com o Fire Blast, deixa nos comentários e diga porquê. Aí que vai ter a Hakua de 12 manas. 12 e 12. Quando você conjura ela, você ganha controle de todas as criaturas do jogador-alvo. Ou seja, bom no X1, bom no Mesão. Voar, proteção contra mágicas e permanentes que foram conjuradas nesse turno. Então, né? Dar a resposta contra ela, difícil. E quando ela deixa o campo de batalha, você sacrifica todas as suas criaturas. Cara, ela é meio doideira, né? Porque você consegue fazer ela pelo Madness, né? Loucura, pagando 6 manas incolores. Então, descarta ela, paga 6 incolores e já faz ela. Você ganha controle de todas as criaturas. Você faz o que quer. E aí, você ainda pode tentar arrumar uma mecânica de volta lá pra sua mão e sacrificar todas as criaturas que não eram suas. Enfim, doideira, doideira. Eu gostei da Haku. O Lamog, ele, quando você conjura, o oponente-alvo exila metade do Grimório arredondado pra cima. Também boa no X1 e no Mesão. Essa habilidade, né? Essa mecânica é muito boa. O Ward dele é sacrificar duas permanentes. Que, às vezes, pode ser fácil. Às vezes, pode ser bem difícil. Vai depender muito ali, né? De que tipo de jogo você tá jogando. Contra que tipo de deck você esteja jogando. E quando ele entra em campo de batalha com o número de marcadores de mais um, mais um, igual a maior valor de mana entre as permanentes exiladas, né? E ele tem aniquilador X, onde X é o número de marcadores nele. Então, tipo assim, cara, eu acho que é uma carta bem forte também, tá? Lembrando que 10 mana no Modern, no Commander, dá pra você quebrar muito fácil, tá? Dá pra você, cara, fazer isso muito fácil. E o Kozilek, quando você conjura ele, até dois jogadores, né, manifestam duas cartas da mão. E pra cada carta manifestada dessa forma, você compra uma carta. Cara, até dois jogadores-alvo. Até dois jogadores-alvo. Então, assim, cara, ele pode te ajudar a você... Ele desce na mesa, você faz outros bichos ou cartas mortas que estejam na sua mão, tipo um terreno. E você vai comprar carta. Você pode fazer o seu oponente fazer isso também, né? Obrigar ele a manifestar cartas da mão. Porque se for carta de feitiço, por exemplo, instantânea ou terreno, o seu oponente não vai poder conjurar aquelas mágicas. Você só vai poder conjurar se for criatura. E você vai comprar a carta também. E ele ainda vai dar mais três, mais dois pra suas criaturas. Eu não achei esse cara meme, tá? Tipo, eu honestamente não achei esse cara meme. Eu achei esse cara interessantíssimo. E assim, aquele deckzinho de Commander de Eldrazi que saiu ano passado, cara, eu colocaria esses três caras nesse deck facilmente. Assim como o deck que vai sair sendo, talvez, também caiba esses caras. Já é uma pegada mais de criaturas coloridas, né? É um deck de seis cores, porque tem as cinco e mais a incolor, que não é cor. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Gostei muito das três cartas, mano. Deixa nos comentários se vocês acham que eu tô meio louco de ter gostado dessas cartas. Vamos falar sobre o ciclo, né? O tal ciclo de Free Spells. Firezinho destacou aqui pra gente. Cara, tá sendo comum toda a coleção agora de Modern, né? Ter o ciclo de Free Spells. É o grande chamariz da coleção, né? E aí a gente vai ter que... São quatro instantâneas e um feitiço. Então, é a Flare of Duplication. Você pode sacrificar uma criatura não token, ao invés de pagar o custo de mana. Todas elas vocês vão poder fazer isso, tá? Sacrificar uma criatura não token da cor da mágica, ao invés de pagar o custo de mana. A vermelha. Você copia o estatal e o feitiço e escolhe novos alvos. A verde. Busca por até dois terrenos básicos. Coloca um no campo de batalha virado e o outro na mão. É um cultivar. A branca. Até o final do turno, seu total de vida não pode mudar e permanente se controla. Ganha um Hexproof destrutível. Pra mim, o melhor até agora. O melhor, assim, de longe até agora. O azul. Counter Target Spell. Né? Tipo... Ah, beleza. É uma carta... Mais uma carta counter pra decks de controles. Mas aqui tem a dificuldade de você ter que ter uma criatura azul que não seja token. Então decks de controles normalmente não vão ter criaturas azuis. Não sei, tá? Não tô falando no Modern. Quer dizer, estou falando no Modern, tá? Não tô falando de Commander. Commander é fácil montar um deck controle com bastante criatura, assim. Então... E o preto. Cada oponente sacrifica uma criatura ou Plenizocca com maior valor de mana. É... Entre as criaturas e Plenizocca. Fraco também. Cara, pra mim é assim. A branca é absurda. 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 E as outras são, tipo, boas, sabe? São boas. A branca é absurda. É absurda. Como um jogador de mid-range, um jogador de Death and Taxes. Um jogador que, tipo, mano... É isso, sabe? Essa carta aqui pra mim eu acho que é uma carta que... Enfim. Eu gostaria de ter nos meus decks, tá? É isso. Qual foi a sua preferida? Deixa nos comentários. E aqui, olha que legal. Assim como algumas cartas que já vimos, o Mog também entra nessa galera agora. A Weezer de vez em quando brinca, né? Ela traz um tipo de criatura antiga que era custo 1, 1 barra 1 e faz alguma coisa. E aí traz... Bota pra custo 3, 3 barra 3 e faz aquela coisa 3 vezes. Então tem o Healer's Flock, custo 3, 3, 3 voar e Lifelink. O Lanoar Tribe, né? Que é a tribo do Lanoar Elf. Custo 3, 3, 3 adiciona 3 manas. E agora tem o Mog Mob. Que é o Mog fanático. Só que, né, 3 Mog fanáticos é custo 3, 3, 3. E você sacrifica ele pra dar 3 de dano dividido entre 1, 2 ou 3 alvos alvo. 3 alvos alvo. 3 alvos. Pô, 3 alvos alvo. Nada a ver. Temos de volta a mecânica que o Thiago mais gostou. Gente, tem um vídeo todo sobre a mecânica de... É... Cartas modais. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre por que que pra mim essa daqui é a melhor mecânica de Magic. E assim, como um cara agora que tá jogando Star Wars Unlimited que tá vendo todos os novos jogos de card games que estão fazendo sucesso e crescendo nenhum desses jogos novos utiliza um recurso de mana igual ao Magic. Todos eles são muito melhores. Cara, Flash and Blood, Star Wars Unlimited, Lorcanna e One Piece pra ficar nos 4 outros card games que eu já abordei aqui no canal ou aborda aqui no canal. Cara, todos eles têm o sistema de mana melhor do que o Magic. O Magic é um sistema de mana ultrapassado, ruim, e que assim, você pode dizer o que você quiser que pra mim é... Qualquer desculpa, qualquer defesa ao sistema de mana do Magic é uma defesa de um RNG desnecessário que traz apenas um saudosismo, uma nostalgia. E é isso, cara. Pensando no ponto de vista de design, é um sistema ruim. Só que as cartas modais, elas melhoram muito esse sistema, né? Que é você ter uma carta que... De um lado ela é uma mágica, e do outro ela é um terreno. Então assim, muito feliz de ver isso voltando. Espero que tenha mais do que um ciclo, né? Poderia ter, por exemplo, um ciclo de raras, incomuns e míticas, por exemplo. Adoraria, que se aí a gente teria mais nove cartas modais pro jogo. Aí vamos ter algumas outras cartinhas, né? O Frogmere Enforcer, né? Todas elas fazendo referências a cartas bem legais, né? Bem icônicas. Assim, talvez não icônicas, mas conhecidas, né? E aqui tem até a Six, né? Six que talvez antes de ter se juntado com a Ren, ou depois... Porque na última, se eu não me engano, né? Na última lore que a Ren apareceu, ela já tava no Ren e oito. Então a Six provavelmente deve ter falecido. Então essa Six deve ser de antes de encontrar com a Ren. Não tenho certeza. Se eu tiver falando besteira, deixa nos comentários, por favor, tá? A gente vai ter o Genku. Belo nome, né? Belíssimo nome. Que o Firezinho destacou bem. Que é marido da Tamio. F Tamio. E ele tem aqui umas mecânicas de colocar filhos aqui na mesa, né? Toda vez que uma não toque permanente que você controla desde o campo de batalha, você escolhe um que não for escolhido nesse turno. Você cria uma raposa duas, duas vezes de lança, um Moonfolk, né? Um barra dois voar. Ou um ratinho, um barra um, lifelink. E depois você pode pagar cinco, colocar o marcado mais ou mais um em cada criatura que você controla. Bem legal, mas eu acho que é um cara muito de Commander, tá? É isso. Aí vamos pra algumas cartas. Não vou passar por todas. O Farizinho botou aqui trezentas mil cartas no coisa. Mas, obviamente, foi tudo que foi apresentado hoje, né? Só agradeço ao Farizinho. Mas vou destacar algumas coisas engraçadas, né? Algumas coisas legais, algumas coisas engraçadas, algumas coisas curiosas. Por exemplo, pra mim isso aqui tem uma curiosidade bem legal. White Orchid Phantom, né? Existe uma carta que, inclusive, eu já joguei até num deck meu standard há muitos anos atrás. Que é o Cavaleiro da Orquídea Branca. Custo dois, duas brancas, né? Dois, dois. Iniciativa e Vigilância. Ou só Vigilância, não lembro. E quando ele entra, você procura uma planície e bota na mesa se o oponente controlar mais terrenos que você. Então, cara, é um ramp do branco, né? Então, bem legal. E aqui esse cara, ele é o fantasma, provavelmente, desse mesmo Cavaleiro, né? Só que quando ele entra, você destrói um terreno, né? Até um terreno não básico. E o controlador pode buscar pra um terreno básico. E aí, cara, obviamente, eu, como um jogador de Defentex, né? E jogador de Defentex aposentado do Modern, cara, isso aqui é uma delícia, sabe? Você ter um Leonino na mesa que taxa, né? O teu oponente fica todo virado. Você faz esse carinha no passe ou em resposta a alguma coisa com o Etervail, né? E o frasco do Eter, e cara, ele entra, quebra um terreno. Mano, isso aqui tira completamente o oponente, assim, da conta do jogo, né? Muito legal, adorei, adoro esse tipo de carta. Aí a gente vai ter aqui algumas outras coisinhas, né? Fenix, Brainsurge, Greenservant, também não vou passar por tudo, tá? Evolution Witness, cara, eles estão tentando, né? Eles vão evoluindo, literalmente, cada vez mais. Então, a gente tem a Eternal Witness, quando entra, você devolve uma permanente, né? Você devolve uma carta, né, do seu cemitério pra sua mão. E aqui você tem a Evolution Witness, quando ela ganha marcador mais ou mais um, você devolve a permanente do seu cemitério pra sua mão. Então, você pode fazer isso várias vezes. E o Glimpse the Impossible, cara, achei engraçado, porque tem uma carta azul, né? Se eu não me engano, acho que de Milá, né? Que é o Glimpse the Unthinkable. E agora eles trouxeram o Glimpse the Impossible. Será que a gente vai ter um ciclo? Ó, falando em referência, Deserted Temple, ela é um terreno que tem a habilidade de virar uma mana, adicionar uma mana incolô ou pagar um, desvirar o terreno alvo. E esse lembrou muito o Porto de Richada, né? Uma carta que joga muito Legacy no Death and Taxes, que você pagar um, virar ela e vira o terreno alvo. Então, pra você taxar. E aqui você desvira, então, provavelmente não jogaria num Texas da vida, mas talvez em algum deck de mecânica, de ficar desvirando o terreno, etc. E tal, bem legal. Ser o Visionary, né? Basicamente o Ser o Vision com pernas. Muito bom isso aqui. É, Raposinha. E aí a gente começa a ver aqui as artes alternativas que teremos. Teremos de volta as artes de ladinho, né? Muito bom que o Fari botou aqui, arte de ladinho. É isso mesmo, arte de ladinho. Muita gente gosta, muita gente curte, outros não. É o famoso quem gosta, gosta, quem não gosta, curte, né? Então é isso. Eladangre. Ah, teve uma galera lá no grupo dos apoiadores do Diário Planet Auto que confundiu. Achou que era repritte do Eladangre, que é lista reservada. Não, galera. Cartinha nova, tá? E aqui, ó. Isso aqui é o meu regozijo, tá, rapaziada? Oldframe, meus amigos. Eu amo Oldframe, é isso. Oldframe, foi a coisa mais linda do mundo. E pra galera dos elfos aí, ó. Custo 3. Você pode olhar o topo do seu Grimório a qualquer hora. Você pode custar criaturas do topo do Grimório. E você pode pagar uma vez de virar. É, e virar duas criaturas desviradas. E revelar a cartada da sua mão. É, ou do topo do Grimório. Se você fizer isso, a criatura, é, coloca no campo de batalha. É, nossa senhora. Só que ativa apenas durante seu turno. Que bom. Aí a gente vai ter Anna Kennerud, né? Mais um, um, um cavaleiro aí, Esper, né? Pra quem comprou aquele cavaleiro e um Esper, o deck de cavaleiros Esper, né? É, que veio ano passado. Talvez seja uma carta interessante, não sei. Mas é um 4x4, voar life link. Tem o ar de discard uma carta. Toda vez que uma criatura modificada que você controla ataca, você dobra o número de cada tipo de marcador nela. E aí, pra cada permanente não token anexada nela, você cria um token, que é uma cópia daquela permanente. Essa cara, essa carta aqui me lembrou, assim, me lembrou não. Mas ela, ela me, sei lá. Eu, 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 eu joguei por muito tempo de Zur, é, é, Zur Voltron, né? Por muito tempo. Zur Voltron Control. Essa carta é uma carta interessante, que, tipo, mano, faria uma sinergia legal nesse deck. Mas, enfim, é isso. Já desmontei o deck. Temos aí, ó, Reprint de Carrick, que agora vai ser válido no Modern, bem legal. Galera com beira safada aí, vai gostar. Pode combar com Urza, combar com Carrick, combar com o que você quiser agora. Breia! Outra carta de Commander, que saiu como comandante há alguns anos atrás, no ciclo de decks de, de, de quatro cores, vindo aqui agora como carta do Modern, também bonita, né? Parece a Lady Gaga, né, cara? Aqui é igualzinho a Lady Gaga. É isso. Teremos duas Lady Gagas agora no Magic. E agora a gente vai falar sobre as lendas modais, né? Eles estão trazendo aí algumas, alguns Planeswalkers pra essa coleção. E a gente tem ali uma lembrança, né? Uma memória ali do que rolou lá em Magic Origins, né? Quando a gente teve ali os cinco Planeswalkers criança, né? E depois eles como Planeswalkers. Aqui a gente tem meio que isso também, né? Os Planeswalkers quando eram mais novinhos e depois eles como Planeswalkers. Tamio, ela é o costume 03 voar. Quando ataca, você investiga. Se você comprar sua terceira carta no turno, você exila ela e devolve como Planeswalker. E ela é uma carta que se protege bem, tá? Mais dois, você dá menos um, menos zero pra todos os criaturas que te atacarem até o próximo turno. Menos três, você devolve uma Estatânea Feitiço do seu cemitério pra sua mão. Se for verde, você adiciona uma mana de qualquer cor. E o menos sete, você compra cartas igual metade do número de cartas sobre Moro arredondado pra cima e você ganha o emblema com não tem máximo de mão. Nós temos o Raulzinho, cansado, tadinho. Triste. Custo dois, um, três. Suas mágicas Estatâneas e Feitiços custam um a menos. E toda vez que você conjura uma Estatânea Feitiço, você joga uma moeda. Durante seu turno, você joga uma moeda. Isso aqui é meio paia, tá? Se você perder a moeda, se você perder, ele causa um de dano a você. E se você ganhar, você transforma ele. E aí ele vira um Ley Line Prodigy. Ele entra com o marcador adicional pra cada Estatânea Feitiço que você conjura esse turno. E no mais um dele, até o seu próximo turno, as Estatâneas e Feitiços custam a menos. O menos dois, causa dois de dano dividido entre um ou dois alvos. E compra uma carta, se você controla uma permanente azul que não seja ele. E o menos oito, você exila oito cartas do topo do Grimora. Você pode conjurar Estatâneas e Feitiços entre ela, sem pagar os custos de mana. A espéu Slinger aí do comando, ele deve ter amado esse cara. E aí nós temos o Grist Neném. Olha só, Voratio's Larva. Custa um, dois, Death Touch. E quando ele ou outra criatura entrar em campo de batalha, se você controle, se entrou no seu cemitério ou foi conjurado no seu cemitério, você pode pagar uma verde. Se fizer isso, você transforma ele. E aí ele vira lá o Predator Walker, né? Esquisitíssimo. Eu não sei qual que é a lore desse bicho. Eu não sei nem se eu quero saber, pra ser honesto. Cria um inseto 1-1 e mila 2. Coloca o marcador de Death Touch numa criatura preta que foi milada dessa forma. Ou no The Token. Ah, não. No Tolkien, se uma criatura preta foi milada dessa forma. Menos dois, destrói, artefato e encantamento. E o menos seis, pra cada criatura no seu cemitério, cria um Tolkien, que é uma cópia dela. Exceto que é um inseto 1-1. Forte. Interessante. Ah, e nós temos o Sorin, que, pô, Firezinho deixou aqui, né? Fez questão de deixar aqui o detalhe. Ele não é vampiro, cara. Então o Sorin aí, cara, criança, 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 criança. Custa 2-1-4, Lifelink e Stort. Né? Storky. É, Storky é toda vez que você conjura uma magia, você pode pagar uma mana preta ou branca. E aí você drenam de vida de cada oponente. No começo da sua fase principal pós-combate, se você ganhou 3 ou mais de vida nesse turno, você exila ele e transforma. E aí ele tem Storky, mais 2. Cria um Tolkien de comida, menos 1 ele causando igual a quantidade de vida que você ganhou esse turno a qualquer alvo. Bom, muito bom esse menos 1. E o menos 6, você ganha controle de criatura alvo. Ela vai virar um vampiro. Você bota o marcador de Lifelink se você controla uma permanente branca sem ser aquela criatura e o Sorin. Vamos falar de reprint, Firezinho. Vamos lá. Reprintes. Calha, linda, maravilhosa. Acho que quem joga de calha no Commander, mano, é essa arte aqui. Meu Deus do céu. Assim, é soberba. Soberba essa arte aqui. É, não tem muito o que falar. É soberba. Reprintes aí do medalhão. A gente já tinha especulado que sairia todo ciclo, né? A gente viu o leak de alguns deles. E, novamente, cara, essas artes de full art, de frame break, são absurdas, absurdas de lindas. Cara, muito linda. Temos aí... Caraca. Temos aí reprintes exclusivos de booster de colecionador. Estão ali o ciclo dos bichos lá que podem ser evocados, né? Mais um monte de coisinha ali embaixo. Legal. Destaque para o Espercente, né? Bem legal. E aí, algumas outras coisinhas. Destaque para o Hagavan também. Bem legal. E aí, os convidados especiais, que são os bichinhos ali de evocar, né? Algumas outras cartinhas que jogam bem. Eu achei bem legal isso. E, gente, o que me deixou desesperado é o Totnot Seer, Vidente do Nó do Pensamento. Lindo. Maravilhoso. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu tenho um deck BW Eldrazi no Pioneer. É. Ele era um deck modern que eu adaptei para o Pioneer. E eu amo esse deck. Eu já tive alguns resultados legais lá na Epic com ele, né? Já fiz 3-1, 3-0-1 e tal. É. Já fiz muitos resultados ruins também, mas é a vida. É. E eu estava com vontade de pimpar esse deck. Inclusive, já tem várias cartinhas legais. Full Art, Foil nesse deck. Mas não tinha todas as versões legais das cartas. Então, eu meio que desencanei. E aí, tendo essa versão agora Full Art do Totnot Seer, vai ser difícil, provavelmente. Vou torcer para não ficar muito caro. Porque, de todas essas cartas aqui, ele, sem dúvida, não é uma das mais requisitadas. Não é uma das mais jogadas. Não é uma das mais caras. Mas, ainda assim, ele tem um baixo reprint, né? O número de reprint. Então, baixíssimo, na verdade, o número de reprint. Então, pode ser, sim, que ele fique um pouco caro nessa versão. Espero que não. E aí, eu vou dar uma pausa aqui, né? Commander. Eu ia entrar no Commander agora, mas eu vou dar uma pausa. Vou gravar outro vídeo na sequência desse aqui, que vai sair no dia seguinte desse aqui. Então, rapaziada, se vocês curtiram esse vídeo aqui, deixa o likezão. Se vocês querem ver o vídeo de amanhã, não esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos e ativar o sininho se já são inscritos ou não. Ativem para receber aí a notificação. Lembrando que a ideia é sempre lançar os vídeos aí ao meio-dia. Então, às vezes, todos os dias tem vídeo, às vezes não. Não, é que a gente estava fazendo isso há bastante tempo, né? Com vídeo todos os dias. Estava sendo bem legal. Cansativo, mas para mim bem legal. A gente estava alcançando um crescimento legal no canal, né? A gente bateu 20 mil inscritos recentemente. Mas, gente, às vezes o... Cara, às vezes pesa, tá, galera? Às vezes pesa ser adulto, não ser herdeiro, ter muitas responsabilidades. E quando você mistura problemas pessoais com o peso, né? De, tipo assim, sobrecarregado no trabalho, você acaba tendo que fazer algumas escolhas. E, infelizmente, a escolha da vez, a bola da vez foi o canal aqui no YouTube. Eu tive que dar uma diminuída. Tive que dar uma resetada aqui na minha cabeça. Eu foco em algumas poucas coisas da minha vida para poder arrumar as coisas. Mas as coisas já estão se arrumando. E se tudo der certo aí em junho, vamos voltar com tudo. Então, não desistam de mim. É tudo que eu peço, tá? Não deixe de acompanhar o canal. Quem apoia, quem é apoiador, apoiadora, continue apoiando. Seu apoio é muito importante para o meu trabalho. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, muito, muito que eu estou planejando, que eu estou pensando para trazer para vocês em breve, beleza? Então, amanhã, a gente se vê com a minha análise sobre o que já saiu dos Commanders, tá? É isso. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. Tamo junto. Falou, valeu. É nóis. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.